Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Fim de semana é feste, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Fim de semana é feste, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o avan e cobrei a passagem cara pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão A gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostra o umbrinho, a gente brinca no chão Alô chicão do Pizé papai, chega na pressão dele, vem, vem Am I M S no Beach